E tudo na vida tem limite. E eu cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite e fui armado. A minha ideia era que eu ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidava. Na antessala do Supremo. E fui armado. Quando eu chego na antessala do Supremo, esse ministro costuma chegar atrasado, ele tem uma atividade, eu não vou dizer político-partidária, mas tem uma atividade muito intensa, que não é judiciária. Quem é que estava na sala? Ele. Eu falei, tá aí. A energia do destino me levou até aqui. Atirei, gatilhei e fui para cima dele. Eu sou destro. Aí quando eu procuro o gatilho, meu dedo ficou paralisado. Eu me dei de mão. Fui para a esquerda. Meu dedo paralisou de novo. Eu falei, isso é um sinal. Chamei lá o meu secretário executivo e disse a ele, manda o Andradinha vir, porque eu não estou passando bem e eu quero... não vou fazer a sessão hoje do Supremo. Mas foi por isso aqui. E aí, eu não vou fazer a sessão hoje do Supremo. Obrigado.